e fala aí galera você que como eu é louco por drywall pessoal eu estou aqui no cliente para poder ver alguns reparos que precisa ser feito né e eu quero aproveitar e deixar algumas dicas aqui para vocês tá nós estamos aqui em uma das dos andares aqui que vai ter reforma é e eu quero deixar aqui algumas dicas aqui para vocês mas antes eu quero pedir deixa aí o seu like tá ok é deixe um comentário compartilhe o vídeo porque isso que você faz nos ajuda muito tá ok é para que eu possa tá aqui gravando esse vídeo agora nesse momento eu pedi autorização ao cliente né e tá ali o cliente né e o e o a empresa ali responsável pela obra tá ali aguardando para tu ver o que eu faço com vocês né pedir os outros para poder fazer vídeo tá ok então vamos lá pessoal vamos lá deixa eu dar que dá o que algumas dicas aqui para vocês fala aí galera primeira dica que eu quero eu quero dar aqui algumas dicas para vocês é a primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte olha só esse aqui é um forro mineral tá 625 por 625 a modulação dele é essa tá então você precisa tomar cuidado porque existem muitos forros hoje no mercado e eu vejo alguns alunos perguntarem assim a quanto é que custa o metro quadrado do forro quanto é que custa o metro quadrado do forro deixa eu falar uma coisa para vocês pessoal é o preço varia muito porque existem muitas marcas no mercado e dependendo da da própria empresa faz de uma coisa contra a empresa é a mesma mas ela tem modelo diferente os modelos diferentes custam preços variados tá deixa eu tirar uma deixa eu consigo tirar uma placa aqui bom então vamos lá deixa eu ver aqui qual é essa qual é essa empresa aqui tá bem apagado mas deixa eu ver aqui esse aqui é armistão tá então o que que acontece pessoal a própria empresa ela já tem uma variedade muito grande então não adianta você pegar e falar mesmo assim ah quanto é que custa o metro quadrado do forro o metro quadrado do forro vai depender da marca da placa se a marca da placa for muito cara e você for olhar pelo preço da mais barata você vai passar um preço para o teu cliente depois ele vai exigir a marca mais cara porque o orçamento era com a marca mais clara cara primeiro cuidado que você deve tomar esse o segundo cuidado que você deve tomar pessoal é o seguinte é o forro ele ele tem duas modulação 1250 por 625 ou 625 por 625 625 625 625 625 ela é mais cara essa modulação mais cara porque é mais cara porque gasta mais perfil de 625 e outro detalhe pessoal é essa modulação vai te dar mais trabalho porque no lugar de você botar uma placa de 1250 você vai botar duas de 625 então é um tipo de forro que se cobra mais caro outra questão também que você deve prestar atenção é no seguinte é deixa eu ver se você consegue ver aqui ó que paisagem bonita daqui ó e a outra coisa que você deve prestar atenção pessoal é o seguinte é é lá embaixo é no oitavo andar é 625 por 625 mas a borda é rebaixada 625 mas a borda é rebaixada então você deve tomar cuidado porque porque se a borda for rebaixada vai te dar muito mais trabalho tá ok vai te dar muito mais trabalho então é mais cara ainda tá ok então tudo isso você deve ver quando você for preparar um orçamento outra coisa eu tô aqui vivendo tudo fotografando anotando todos os detalhes porque para fazer um orçamento mais justo possível tanto para o cliente quanto para mim porque se eu fizer um orçamento é errado eu posso prejudicar o cliente mas também posso me prejudicar tá ok então quando for fazer um orçamento se preocupa com os detalhes o que que eu vou precisar fazer dá para trocar só um pedaço aqui por exemplo no nono andar vai ter praticamente quebrar tudo cara vai ter que refazer aqui tudo essa essa linha aqui ó essa linha que vai ter que refazer toda tá vendo essa essa curva aqui ó não tem como você deixar recuperar isso ó então vai ter que refazer tudo lá no oitavo andar já tá mesmo já tá um pouco melhor então lá eu vou fazer o seguinte eu vou lá no oitavo andar eu vou olhar o que dá para recuperar o que dá para manter o que o que tem que reparar tá ok e aí você consegue fazer um orçamento justo tá bom então fica a dica aí pra você se você puder é deixar um like aí tá ok e falando aqui pra vocês pessoal eu esqueci a minha trena laser tomo aqui com uma trena de mão então quem não tem trena laser investe numa trena laser porque vale a pena pessoal quando você esquece a trena laser você vê o valor dela tá legal fica uma dica aí pra você que como eu é louco por drywall